E aí galera, beleza? Olha a gente aqui de novo, depois de um tempo aí Hoje não estamos jogando em Livônia não, estamos jogando em outro mapa Num servidor brasileiro aí chamado Os Amigos do DayZ, num mapa chamado Banovi Um mapa que eu gostei pra caramba de estar jogando, então já até gravei esse vídeo aqui pra estar mostrando como ele é E como vocês sabem, eu sempre jogo no oficial lá, né? Livônia E como oficial também não tem muitos itens a mais, coisas a mais E agora como eu estou jogando nesses aí, me surpreendi bastante com algumas coisas que a gente pode carregar E aumenta o loot e essas coisas, eu vou mostrar mais pra frente no vídeo o que eu achei, achei bem legal ainda Aí já foi logo que eu dei um spawn, já perto dessa base aí, já veio um zumbi loucão atrás de mim E já tive que ir no box com ele, né? Não tinha nada na mão pra arrebentar ele, mas vai no box mesmo E agora aí, chegando na base dos caras, eu vou dar uma looteadazinha, né? De leve Como de costume, só que uma coisa que eu percebi, como esse servidor é novo E não tinha muita gente jogando, acabei achando muito loot Coisa que já em servidor oficial e servidor que tem muita gente jogando, vocês sabem que não vai acontecer, né? Principalmente se você entra num lugar desse daí, você raramente vai achar um loot perdido aí no meio Ou um item ou outro, às vezes até uns itens meia boca ainda E eu dei sorte de achar um monte aí, três itens em cada local Mas deu uma vasculhada boa Aí peguei só os necessários, não achei nenhuma arma legal, nenhum rifle, nem nada Só achei mesmo munição e roupa Essa parte aí tava descendo, olhando ali embaixo, né? Já comecei a escutar o barulho das vaquinhas aí Falei pra elas, meu, vocês têm sorte que eu não tô com um rifle aqui Senão já ia virar um moço Mas, como eu falei, ali em cima não tinha nenhum rifle Também cheguei nessa... Essa bunker aí, né? Não sei direito o nome disso Mas é um bunker Não tinha nada Só que tinha uma estrela do cinema Vocês vão ver aqui, eu vou até colocar a foto dele Na hora que eu começar a dar um spank nele aí, ó Aí, ó, se liga Me falam se ele não parece o Christian Bale aí, ó Igualzinho, meu, igualzinho Christian Bale, além de tá fazendo personagem aí no cinema Tá fazendo zumbi aqui no DayZ também Aqui eu já tinha corrido um tempo Uma coisa que eu só quero confirmar Porque quando eu joguei nesse mapa Depois eu não cheguei a jogar em Livonia de novo Mas em Livonia, quando eu bebo água de rio De lugar fluente, assim, né? Corrente, água corrente Eu nunca fico doente Mesmo depois de muito tempo E nesse mapa aí, depois de um bom tempo Meu personagem ficou doente sem motivo nenhum Sem eu ter comido nada Sem eu ter passado por uma zona de radiação Falei, meu, vamos ver, né? E aí já é chegando na cidadezinha, né? Depois de ter corrido bastante de ousada E uma coisa que eu percebi Que eu queria falar pra vocês aí Questão de jogar em servidor oficial Em questão de jogar em servidor não oficial Que nem desse mapa aí Bu9 É... A questão de edifícios, né? Das coisas que tem diferente na cidade Até mesmo A vegetação que cresce em locais diferentes, né? Tipo, dos oficiais Achei bem bacana Até uns prédios também É... Foi bem legal Aqui como vocês podem ver já, né? Com o meio da rua mesmo Já é com muito mais vegetação É... Que nem esse caminhão perdidão aí Na frente dessa... Desse galpão É tipo... Achei bem legal mesmo Mas aqui pra fora também Eu vou estar mostrando daqui a pouco Um ônibus, cara Puta, o ônibus eu achei muito louco também Bem diferente E aí E aí E aí E aí E aí depois fiquei aí viajando, tentando entrar ali na cabina do motorista, mas não deu certo. E agora foi um outro item também que eu achei da hora, perdido no meio da cidade, né? E aí parece aqueles negócios, aqueles crânios que o pessoal faz quadro assim, saca? Fiquei viajando isso aí. Mas em ficar viajando mesmo, foi depois que eu saí da cidade, quando achei essa ambulância perdida, no meio do nada assim, ó. Falei, meu, se liga nisso, é totalmente tipo fora assim dos contextos dos carros do Daisy. Essa daí eu fiquei, aí eu fiquei viajando mesmo. Foi onde eu encontrei os itens a mais, que eu falei no começo do vídeo aí, que você consegue colocar tipo a capa, bolsa de cintura, coisa que você consegue colocar duas armas a mais nas costas, tipo dois rifles a mais nas costas. A bolsa de cinto aí, você consegue colocar mais oito lutes. Então, meu, querendo ou não, isso na hora que você tá luteando, você tá fazendo um rolê, é muito bom, cara. Tirando também esse zumbi que tava preso aí dentro do... Da ambulância fazendo esse barulho. Eu falei, meu, será que tem como matar ele? Ou não? Tipo, só que a porta não abria aí, a porta não abria na lateral. Eu falei, meu, quer saber? Tentar matar ele. Ah, não. Vou abandonar. E nessa que eu falei, vou abandonar, já vejo um zumbizão ali. Eu falei, deve ser da ambulância, com certeza deve ter remédio dentro dela, às vezes, né? Porque quando você mata a enfermeira assim, eles costumam dropar remédio. Só que, meu, pra que eu fui usar arma nela? Nisso começou a brotar zumbi de todo lado. Eu falei, meu, vou meter o pé, né? O que eu vou fazer? Vou pra água? Que os caras não me pegam, né? Engano meu. Na hora que eu olho pra trás, logo três, me cacetando. Meu, dentro da água. Aí comecei a nadar pro outro lado, mas não deu muito tempo, não. Ai, me apagaram. Aí já deu um corte aí, né? Que demorou pra caramba pro meu personagem tá acordando aí de novo. E eu fiquei putaço, meu. Porque, tipo, zumbi atravessando o rio, assim. Outra coisa também que não lembro de Livô, né? De zumbi atravessar o... O rio, né? Eu falei, não, meu. Eu vou acordar, vou matar esses três aí. Só que nessa de matar os três, eu olhei minha vida. Minha vida já tava ali no... No limite. Eu falei, meu, se eu tomar um hit desses bichos aí, eu vou embora, né? Eu falei, mas vou tentar, mano. Não tem como. Eu falei, vamos ver o que que isso dá, vai. Aí, do nada, alguém dentro da água me cacetando. Eu falei, não, mano. Mentira. Agora eu morro. Aí, filha da mãe da médica. Mas tomou logo uma, já morreu. Morreu ali mesmo, dentro da água. Aí, o corpo da cidadã aí, ó. Falei, mano, agora se eu tomar um hit, eu morro. Falei, será que eu consigo deitar os três, mano? Já foi um. Agora é só esperar. Ah, velho, não deu nem pro cheiro, ó. Já foi. Falei, agora só tem mais um médico, né? O doutor, mano. Falei, cadê o safado? Fiquei procurando. Falei, mano, esses bichos do nada surgem, né? Vamos ver. Minha personagem aí gemendo, sofrendo. E olha o cara ali em cima. Falei, mano, será que eu vou sobreviver, velho? É um hit, um kill aí, hein? E por milagre consegui matar os três, velho. Falei, ah não, mentira. Ó, foi embora. Só que agora que eu falei, mano, eu quero saber de uma coisa, eu já tô na pior. O que eu vou fazer? Falei, mano, eu vou continuar andando até morrer, né? E por parecer que incrível, fui andando mais uma cota aí, quase morrendo. Fui comendo devagarzinho, umas coisinhas, essa comida enlatada aí, desconhecida. Comendo devagarzinho pra ele não vomitar, né? Foi quando cheguei nessa cidade aí, encontrei esse caminhãozinho aí. Eu falei, meu, quer saber? Já tô no bico do corvo, já tô no limite. O servidor é novo, não tinha muito player. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar todas as minhas coisas aqui dentro do caminhão, porque de qualquer forma eu vou morrer. Não tem hospital aqui perto. Ela tá doente. Tipo, tudo que eu como ela vomita. Eu falei, meu, quer saber? Eu vou deixar tudo aqui. E vou dar um outro spawn, né? Porque esse spawn aqui que eu tinha dado, essas coisas aqui são perto da área inicial. Não é muito longe. Eu falei, meu, por muita sorte, se não tiver ninguém jogando no servidor, eu volto aqui e pego tudo, né? Só que aí tive que parar de jogar, não consegui voltar a jogar. E agora eu tô editando o vídeo aqui e vou ver só na hora que eu ligar o jogo de novo. Mas provavelmente não vou encontrar nada lá, não. E essa daí foi a jogada de hoje. Foi apanhando de zumbi na água, correndo pra caramba, prometendo que ia matar o boi e não matei. Mas foi engraçado, foi legal aí. Pela questão também de achar esse monte de roupa, né? Que dá mais possibilidade de você carregar mais loot também. E foi bem interessante. Vou tentar continuar jogando nesse servidor. Até mesmo porque eu já conversei lá no Discord com a DM também. O cara foi bem simpático, bem legal. E tamo junto aí, então, galera. Beleza? Valeu mais uma vez aí terem assistido mais um vídeo. E se você chegou até o final aqui comigo, muito obrigado mesmo. Dá um like aí, um gostei. Comenta aí, que isso faz toda a diferença. Valeu!